6h33, estamos de volta com o seu ITN. Obrigado por escolher o jornalismo da Redita para ficar bem informado todas as noites. Vamos falar sobre política agora. Ari Matéa Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Muito boa noite para você, telespectador. Ari, como é que estão as contas bancárias dos candidatos a prefeito aqui de Campina Grande? Aguardadas contas bancárias, né? E só antes de dizer a situação delas de largada, por assim dizer, lembrar que os candidatos e partidos têm um tempo para essa prestação de contas e que é a fotografia de momento que a gente vai falar aqui agora. Prefeitáveis de Campina Grande. O candidato Bruno Cunha Lima, candidato à reeleição, apresentou até agora, na sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, doações, recebimentos de doações particulares de 36 mil reais. O candidato Arthur Bolinha, do Partido Novo, apresentou doações, no caso, foi uma auto-doação de 2 mil reais. O candidato Johnny Bezerra, do PSB, já tem em sua conta de campanha 500 mil reais que foram remetidos pela direção nacional do Partido Socialista Brasileiro. No caso, dinheiro muito provavelmente do fundo eleitoral. E os candidatos Inácio Falcão, PC do B, Nelson Júnior, do PSOL, e também André Ribeiro, do PDT, ainda não fizeram nenhuma movimentação bancária nas suas prestações de contas, no seu diário de contas, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Lembro, Felipe, insisto que há um vácuo de tempo para que essas movimentações, eventualmente, sejam lançadas, comunicadas à Justiça Eleitoral. O Ari, e a Justiça Eleitoral, ela decidiu impugnar a candidatura de um ex-vereador campinense que estava em busca de um novo mandato, né? Pois é, é o caso do Joselito Germano, conhecido muito Joia Germano. Foi vereador em Campina e está tentando voltar à Câmara Municipal. Ele está filiado ao Partido de Rede de Sustentabilidade. O que aconteceu? O Ministério Público Eleitoral fez uma impugnação, apresentou à 16ª Zona Eleitoral uma impugnação, alegando que havia uma condenação na Justiça Federal. O juiz Cláudio Pinto, que é quem aprecia os pedidos de registro de candidatura em Campina Grande, 16ª Zona Eleitoral, acolheu a representação do Ministério Público Eleitoral e deferiu pela impugnação do registro de candidatura. A assessoria jurídica de Joia Germano informou que está sendo preparado um recurso a ser protocolado, agora já em nível de 2º grau, junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. E ainda tem tempo para que outras candidaturas vão sendo analisadas e muitos candidatos possam nem chegar à urna. Perfeito. Foram impugnados, a gente até comentou aqui, 5 aqui em Campina Grande. Uma já foi revertida, que foi a do ex-vereador Bruno Gaudencio. Ele disputa pelo PL. No caso de Bruno Gaudencio, foi alegado que ele teria perdido o prazo de desincompatibilização, mas a sua assessoria jurídica apresentou o protocolo do pedido de afastamento de um cargo público dentro do prazo fixado pela legislação eleitoral e o juiz, Cláudio Pinto, acatou desse caso a justificativa e Bruno está podendo fazer campanha normalmente. É sempre para lembrar que as decisões em eleição municipal são decisões, Felipe, em nível de 1º grau. Qualquer decisão desse favor, existem duas instâncias recursáveis. Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. E a gente segue acompanhando tudo isso, né, Ari? Boa noite. Boa noite, obrigado pelas informações.